Enquanto eu passo pela prova Eu adoro, eu adoro o nome de Jesus Seu nome está acima de tudo Poderoso, glorioso O nome de Jesus O nome de Jesus General de guerra Nunca perdeu uma vasalha Pronto está a me guardar Minha fortaleza General de guerra General de guerra Nunca perdeu uma batalha Nunca perdeu uma batalha Sempre está Até podem me jogar Na cova dos leões Ainda assim não temerei Só confiarei Eu vou clamar O nome de poder Ele me salvará O seu nome está acima de tudo Poderoso e glorioso O nome de Jesus O nome de Jesus General de guerra Nunca perdeu uma batalha Nunca perdeu uma batalha O nome de Deus O nome de poder Ele me salvará Ele me salvará Até podem me jogar Na cova dos leões Ainda assim não temerei Só confiarei Eu vou clamar O nome de poder Ele me salvará Ele me salvará Eu vou clamar Jesus está voltando Há muitos perdidos Na multidão Lançados no abismo Sem a sua salvação Nosso outro chamado Para levar palavras Abraça o seu chamado Você é a luz na escuridão Esforça-te Esforça-te A hora é agora Em que a trompeta irá tocar Seja prudente Seja prudente E não desista Da sua missão Desperta A ordem tem que ser cumprida Eis-me aqui Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui, eu vou Com famosos Que o sal da terra Deixa a luz iluminar A escuridão Posso ouvir a multidão Clamando por socorro Clamando por socorro Nós ouvirá a multidão Clamando por socorro Clamando por socorro Como crerão naquele de quem nada Ouvirá Quando comigo, Senhor Clamando por socorro 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 Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui, eu vou Com os focos, os pés dos que anunciam o Evangelho Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui, eu vou Proclamar a verdade de Deus Vejo o sol na terra, deixo a luz iluminar a escuridão Posso ouvir a multidão, clamando o socorro Posso ouvir a multidão, clamando por salvação Como crerão naquele de quem nada ouvirão Conte comigo, Senhor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ao que está assentado Sobre o trono O sublime trono Rei dos reis É o nosso Deus Invencível Ele é Único e imortal Deus eterno Santo Santo Ele é fiel Domina sobre tudo É o Criador O Deus vivo O Deus vivo O libertador O libertador Deus eterno Santo e Redentor Esse é o meu O meu Senhor Deus Tua Bona Tua Tua Quatro A Ti seja o louvor Altíssimo Só Tu és digno De receber a honra e o louvor Revestido de glória e majestade Deus eterno é o meu É o meu Senhor Pai da eternidade É o nosso Salvador Pai da eternidade Santo é o Senhor Pai da eternidade É o nosso Salvador Pai da eternidade Santo é o Senhor Santo 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 é o Senhor Santo 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 é o Senhor Todo-Poderoso Ele é Ele é O Todo-Poderoso É o meu Senhor É o meu Senhor É o meu Senhor É o meu Senhor Mesmo eu sendo uma casa imperfeita Ainda queres morar em mim Mesmo eu sendo uma casa imperfeita Ainda queres ficar aqui Ainda queres ficar aqui dentro de mim Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Santo Na minha casa Se precisar Fazer reforma Pode quebrar tudo Pra fazer morada Ai 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 Espírito Santo Espírito Santo Eu sei que a casa é fraca Estrutura pouca pro Senhor Morar Morar Mas pode mexer na estrutura Amplia o ambiente Com certos defeitos Pro Senhor Ficar Espírito Santo Pode começar essa obra Reforma Caça Espírito Santo Começa essa obra És o meu construtor Tira tudo que é velho Tira tudo que é velho Clareia a casa Preenchendo as lagunas Vai fazendo morada Ai 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 Trabalha Espírito Santo Na minha casa Se precisa fazer reforma Já deixei a porta aberta Pode quebrar tudo E faça morada Ai 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 Trabalha Espírito Santo Na minha casa Na minha casa Se precisa fazer reforma Pode quebrar tudo Pra fazer morada Ai 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 Tira o orgulho Do meu coração Aumenta a minha fé Ensina a amar o meu irmão Ensina a perdoar Quem me ofendeu Preciso ser discípulo Eu preciso ser teu Tira o orgulho Do meu coração Aumenta a minha fé Ensina a amar o meu irmão Ensina a perdoar Quem me ofendeu Preciso ser discípulo, preciso ser teu José sonhador, o tempo vai se passar O sonho vai realizar o que Deus determinou José sonhador, o tempo vai se passar O sonho vai realizar o que Deus determinou Até os seus irmãos lutaram para impedir Lutar contra o nosso Deus Ninguém não vai conseguir José foi vitorioso porque Deus determinou Saiu daquela prisão e foi ser governador José sonhador, o tempo vai se passar O sonho vai realizar o que Deus determinou José sonhador, o tempo vai se passar O sonho vai realizar o que Deus determinou Música 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 José sonhador José sonhador, o tempo vai se passar O sonho vai realizar o que Deus determinou José sonhador, o sonho vai realizar o que Deus determinou José sonhador, o sonho vai realizar o que Deus determinou Música O tempo vai se passar o que Deus determinou O tempo vai se passar o sonho vai realizar o que Deus determinou Música Música Olho para trás, vejo o passado Olho para frente, vejo o Cristo aumentando Música Música Jesus Cristo tem poder Música Faz milagre acontecer Música E todo mal vai repreender Música 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 Não há lutas sem termos a vitória Pois nós somos mais que vencedores Música 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 Jesus Cristo tem poder Faz milagre acontecer E todo mal vai repreender Jesus Cristo tem poder Faz milagre acontecer E todo mal vai repreender 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 Se o mar está em sua frente E não tem como você passar Atrás nenhum inimigo vê perto o perigo sem poder voltar Se o mar pra você não se abrir Por cima Deus vai te passar O caminho que ele fez nas águas ele faz no ar As águas não vão te impedir Você do outro lado chegar Se não tem Moisés Pab Deus te faz por cima passar Você já sabe que o mar Não tem mais problema pra você Não tem mais problema pra você Se o mar está em sua frente Não tem mais problema pra você Se o mar está em sua frente Você do outro lado chega Se não tem Moisés, pavre Deus te faz por cima passar Você já sabe que no ar Não tem mais problema pra você Há um Deus que está sempre ao seu lado Que te faz vencer As águas não vão te impedir Você do outro lado chega Se não tem Moisés, pavre Deus te faz por cima passar Você já sabe que no ar Não tem mais problema pra você Há um Deus que está sempre ao seu lado Que te faz vencer Há um Deus que está sempre ao seu lado Que te faz vencer Por vencer É, é, é No meu quarto, no secreto Só nós dois, só nós dois Fechei a porta e abri o meu coração Tudo que eu preciso está em ti Só nós dois, só nós dois Tua presença é o melhor lugar Só nós dois, só nós dois Me derramo no teu altar Tu és o meu esconderijo Tu és o meu abrigo Tu és a minha rocha E na palavra eu Venho Tu és o meu esconderijo Tu és o meu abrigo Tu és a minha rocha E na palavra eu Venho Só nós dois Só nós dois Só nós dois Tua presença é o melhor lugar Só nós dois Só nós dois Só nós dois Só nós dois Senhor Tu és o meu esconderijo Tu és o meu abrigo Tu és a minha rocha E na palavra eu Senhor Aquele que habita No esconderijo do altíssimo A sombra do todo poderoso Descansará Eu digo ao Senhor Tu és o meu Deus E a minha fortaleza Em quem eu confio Pois Ele te livrará Do laço do passar nele Mil cairão ao teu lado E dez mil à tua direita Mas tu não serás atingido Porque fizestes o Senhor A tua morada Tu és o meu abrigo Tu és o meu abrigo Tu és a minha rocha E na palavra eu Senhor Tu és o meu esconderijo Tu és o meu abrigo Tu és a minha rocha E na palavra eu Senhor Tu és o meu esconderijo Tu és o meu abrigo Tu és a minha rocha E na palavra eu Senhor Tu és o meu esconderijo Tu és o meu abrigo Tu és a minha rocha E na palavra eu Senhor Tu és a minha rocha E na palavra eu Senhor Tu és o meu abrigo Senhor Seja bem-vindo Oh Deus Seja bem-vindo Oh Deus Restaura os meus sonhos Como restaurou o Dijon Oh 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 Como restaurou o Dijon Oh 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 Restaura, Senhor, o meu altar de adoração Venha ao Teu reino e faça a Tua vontade Cumpra a Tua promessa em mim Tu és o Deus que levanta o caído Que sana a vacina Vem, Senhor Vem, Senhor Seja bem-vindo, ó Deus Seja bem-vindo, ó Deus Restaura os meus sonhos Como restaurou o Dijon Como restaurou o Dijon Como restaurou o Dijon Restaura, Senhor, o meu altar de adoração Venha ao Teu reino e faça a Tua vontade Cumpra a Tua promessa em mim Tu és o Deus que levanta o caído Que sana a Tua promessa em mim Seja bem-vindo, ó Senhor Seja bem-vindo, ó Senhor Seja bem-vindo, ó Senhor Convide o Senhor Jesus A entrar em sua vida Na sua casa, na sua família Seja bem-vindo, ó Senhor Estabelecendo um novo tempo Trazendo as bênçãos Que foram regidas Assoladas, destruídas Hoje serão saladas Restituídas pelo poder que há em Jesus Louvado seja o Senhor Louvado seja o nosso Deus O Rei dos Reis Vê Jesus fazer morado em nossos corações Seja bem-vindo, Jesus Ó Senhor Seja bem-vindo Seja bem-vindo, ó Senhor Seja bem-vindo, ó Senhor Seja bem-vindo, ó Senhor Quem é você pra falar mal de mim? E quem sou eu pra falar mal de você? Não cabe a você julgar a mim Também não me cabe julgar a você Somos humanos, somos imperfeitos E o juiz ainda há de vir Seu nome é Jesus de Nazaré Alto consumador da nossa fé Povos e nações ele vai julgar Enquanto ele não vem, só nos resta adorar Quem mora no céu Me ama, me ama, me ama, me ama Cheia de defeitos Me ama, me ama, me ama Quem mora no céu Me ama, me ama, me ama Cheia de defeitos Me ama, me ama, me ama, me ama Somos humanos, somos imperfeitos Me ama, me ama, me ama, me ama Cheia de defeitos Me ama, me ama, me ama Quem mora no céu Me ama, me ama, me ama Cheia de defeitos Me ama, me ama, me ama Cheia de defeitos Me ama, me ama, me ama Quem mora no céu Me ama, me ama, me ama Cheia de defeitos Me ama, me ama, me ama Cheia de defeitos Quem é que nunca deu vontade de parar E desistir de caminhar E deixar tudo pra trás Quem é que nunca quis abrir as mãos Dos sonhos por decepções Por só você acreditar Quem é que nunca teve um dia Que tentou e não deu certo A tristeza então bateu Um desse alguém sou eu Eu quase desisti de ter Mas Deus não desistiu de mim Mesmo eu sendo fraco assim Quando ninguém me acreditava Ele apostou em mim Quase perdi minha razão Quase agi com emoção Mas Deus mostrou pra mim que a bênção Tava em minhas mãos Mas Deus não desistiu de mim Mesmo eu sendo fraco assim Quando ninguém acreditava Ele apostou em mim Quase perdi minha razão Quando agi com emoção Mas Deus mostrou pra mim que a bênção Tava em minhas mãos Quem é que nunca teve um dia Quem é que nunca teve um dia Que tentou e não deu certo A tristeza então bateu Quem é que nunca teve um dia Um desse alguém sou eu Eu quase desisti de ter Mas Deus não desistiu de mim Mesmo eu sendo fraco assim Quando ninguém me acreditava Ele apostou em mim Quase perdi minha razão Quase perdi minha razão Quase agi com emoção Mas Deus mostrou pra mim que a bênção Tava em minhas mãos Mas Deus não desistiu de mim Mesmo eu sendo fraco assim Quando ninguém acreditava Ele apostou em mim Quase perdi minha razão Quase perdi minha razão Quase perdi minha razão Quando agi com emoção Mas Deus mostrou pra mim que a bênção Tava em minhas mãos Mas Deus mostrou pra mim que a bênção Tava em minhas mãos Tava em minhas mãos Quantas vezes eu chorando Quando estava a lamentar Mas eu tenho um grande amigo Que está sempre a me ajudar Este amigo é Jesus Meu eterno salvador Hoje eu canto com alegria E com muito amor Por isso eu canto Canto pra Jesus A vitória Ele me deu Lá na cruz Por isso eu canto Canto pra Jesus A vitória Ele me deu Lá na cruz Ninguém pode calar O meu louvor Toda honra e glória É do meu salvador Sou o vaso escolhido Nas mãos do Senhor Porque eu tenho o poderoso É o meu Redentor Por isso eu canto Canto pra Jesus A vitória Ele me deu Lá na cruz Por isso eu canto Canto pra Jesus A vitória Ele me deu Lá na cruz Por isso eu canto Canto pra Jesus A vitória Ele me deu Lá na cruz Lá na cruz Jesus vai mudar a sua vida 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 Jesus, Ele é a sua solução Ele é a salvação O caminho e a vida Você que se encontra aí caído Não tem força para levantar Não olhe para os seus inimigos Jesus Cristo está contigo Tem vitória para te dar Música Você que se encontra aí caído Não tem força para levantar Não olhe para os seus inimigos Jesus Cristo está contigo Tem vitória para te dar Jesus vai mudar a sua vida Jesus vai mudar a sua vida Jesus, Ele é a sua solução Ele é a salvação O caminho e a vida Jesus vai mudar a sua vida Jesus vai mudar a sua vida Jesus, Ele é o caminho e a vida Você que se encontra aí caído Não tem força para levantar Não olhe para os seus inimigos Jesus Cristo está contigo Tem vitória para te dar Jesus vai mudar a sua vida Jesus vai mudar a sua vida Jesus, Ele é a sua solução Ele é a salvação O caminho e a vida Ele é a salvação Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto